Tem olhares maldosos, ela tem estilo próprio Rebolando sem ligar pra onde tá o foco Gata da onde tu veio, toda trajada para o baile inteiro E não é que ela sabe que pode, que é tudo gostosa Eu te dou um sacode na base marola Que short curtinho com a bunda gigante Olhar de bandida procurando um thug Ela vem perfumada, tem salsa e bebe Chuva e cardib na viagem, quer me desvendar com instinto selvagem Se vir, vai tributar e a vontade Baby não sai se nem se envolver, aproveita a bebida da party Baby não sai se não quer rolê, hoje ninguém corta a minha vibe Baby não sai se nem se envolver, aproveita a bebida da party Baby não sai se não quer rolê, hoje ninguém corta a minha vibe Sensação de poder Tá na minha visão, joga na cara do trem bala Chama na atenção, mó bundão, carioca e teima Vem na direção com as amiga que os cria massa Mó deixa a vontade, bebe Como o tempo passa Baby não sai Baby não sai No sai Baby não sai se não quer rolê, hoje ninguém corta a minha vibe E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.